A vida eterna, Jesus Cristo é aquele a qual o Pai enviou a esta terra, Jesus Cristo é o melhor de Deus para a tua vida, como diz as escrituras, que o Pai deu o teu único filho, aleluia, nós sabemos que quão difícil é o Pai perder o filho, aleluia, seja da maneira que for, muito mais um Pai dar o teu filho, aleluia, não só por uma vida, mas por várias pessoas, e o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, aleluia, diz a palavra do Senhor, que o Senhor nos entregou, aleluia, com Jesus Cristo todas as coisas, porque Ele não poupou nem ao teu filho, como também não nos dará com Ele todas as coisas, por amor a tua vida, por amor a tua alma, o Senhor, Ele não poupou, aleluia, nem ao teu filho, por isso, aleluia, o Senhor, prova o seu amor, como diz as escrituras sagradas, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, o Senhor quando morreu naquela cruz, o Senhor sabia, aleluia, dos nossos pecados, o Senhor, o Senhor sabia dos nossos erros, o Senhor sabia das nossas falhas, o Senhor sabia, aleluia, das nossas limitações, quando Jesus Cristo decidiu morrer naquela cruz, tanto Ele quanto o Pai, sabia, aleluia, que o ser humano era pecador, e como diz o apóstolo Paulo, na carta aos irmãos, que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, não há nenhum homem que não pecou, sobre a face desta terra, Paulo é bem nem fático em dizer, que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, mas aleluia, a palavra do Senhor declara, que quando um homem, ele peca no Éden, quando um homem, ele, aleluia, Deus obedece, a palavra de Deus no Éden, a palavra do Senhor declara, em Gênesis, capítulo 3, verso 15, a promessa de Deus dizendo, aquela serpente manifestada com Satanás, a condição, que o filho da semente da mulher, esmagaria a tua cabeça, e tu viria ao calcanhar, o Senhor já tinha provido, um recurso para resgatar o homem, o Senhor já tinha provido, um recurso para resgatar o homem do pecado do Éden, aleluia, através da pessoa do teu filho Jesus Cristo, aleluia, o plano perfeito, o plano infalível, de Deus para resgatar o homem do pecado, para resgatar o homem da condenação eterna, aleluia, porque antes de Jesus vinha ao mundo, todos que estavam, aleluia, sobre esta terra, estavam sujeitos, aleluia, à condenação eterna, mas a palavra do Senhor, ela declara, que o Pai enviou o teu filho, o teu único filho a esta terra, aleluia, como plano perfeito, como um plano infalível, todos os homens e todas as mulheres, aleluia, pecaram, e foram destituídos da glória, mas o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio a esta terra, ele veio sem pecado, ele foi tentado, ele foi tentado de todas as maneiras, como eu e você é tentado todos os dias, a pecar, a palavra do Senhor declara, que ele foi, aleluia, acusado injustamente, a palavra do Senhor declara, que ele foi traído, aleluia, como muitos de nós já traídos, por alguma amizade, ou por pessoas próximas, a palavra do Senhor declara, que ele também foi traído, que ele também, aleluia, ele foi traído, ele foi humilhado, a palavra do Senhor fala, que ele foi tentado, mas em tudo ele permaneceu firme, e sabe por que ele permaneceu firme? Porque ele ama você, ele ama a tua vida, ele ama a tua casa, ele ama a tua família, ele ama teu filho, ele ama a tua gente querida, por isso ele veio ao mundo, por isso mesmo passando por lutas, por isso mesmo passando por dificuldades, por isso mesmo passando por traição, por isso mesmo passando por ser vendido, por isso mesmo passando por tentação, ele permaneceu firme, ele não cedeu a tentação, ele não desistiu, ele não recuou, sabe por que Jesus foi até o final? Sabe por que Jesus foi até o fim? Foi por mim e por você, que ele foi até o fim, para salvar a tua alma, para estar direito de você morar no céu, por isso ele morreu naquela cruz do Calvário, ele morreu para dar direito para mim, para você viver, ele morreu para dar direito para mim, você morreu naquela cruz do Calvário,